O Oasis 2019 aqui, ele traz 13 LEDs adicionais para controlar a temperatura de cor, exatamente para não perturbar o ciclo de sono. Um recurso e tanto para quem lê muito na hora de dormir. Fala pessoal do Canaltech! Hoje vamos conhecer o novo Kindle Oasis, esse que foi anunciado agora em 2019. Quer dizer, eu não sei se conhecer a palavra certa aqui, já que ele tem basicamente uma novidade, que é o controle de temperatura embutida na tela, esse aqui. Porque sim, o Oasis é praticamente igual à versão de 2017. Se fosse um carro, seria exatamente o mesmo modelo, mas que finalmente recebeu uma atualização muito esperada por parte dos consumidores. Tá, mas o que o controle de temperatura de cor faz na prática? Sabe aquele recurso de filtro de luz no seu smartphone? Ele está lá para não cansar a sua vista, o que é mais ou menos o que acontece aqui. Um outro exemplo são as lâmpadas que a gente utiliza em casa, geralmente sendo frias em lugares externos ou mesmo em escritórios, que precisa de mais energia, por assim dizer. Já as lâmpadas quentes, como as incandescentes, são aquelas posicionadas em lugares onde costumamos relaxar, como quartos na hora de dormir. Até esse Oasis, os Kindles traziam iluminação com controle de brilho, seja manual, no caso do Paperwhite, ou automático, no caso do Voyage. Mas eles não tinham a opção de mudar a temperatura da cor. O Oasis 2019 aqui, ele traz 13 LEDs adicionais para controlar a temperatura de cor, exatamente para não perturbar o ciclo de sono. Um recurso tanto para quem lê muito na hora de dormir. Esse ajuste pode ser feito tanto de forma manual, quanto em horários programados, ligando e ajustando automaticamente a temperatura de acordo com o horário, isso junto com o brilho, claro, de acordo com a luz ambiente. Funciona? Sim, e muito bem. É um investimento alto, mas que vale a pena para quem costuma ler muito no Kindle, especialmente na hora de pegar no sono. Tem o mesmo design, a mesma parte trazendo em metal, tela de 7 polegadas com 300 pixels de densidade e antireflexo. Ele continua trazendo essa parte para segurar aqui com apenas uma mão, oferecendo mais ou menos a mesma pegada da versão de 2017, porque são exatamente as mesmas dimensões, sem tirar nem pôr nenhum milímetro. O que significa que sim, as capas vendidas para a segunda geração funcionam perfeitamente nesse modelo aqui. Isso não é algo ruim, para falar a verdade, porque é uma receita que funciona, então realmente não tem por que mudar nada muito profundo. Ainda mais considerando o pequeno intervalo de tempo e uma geração para outra. Ele oferece a melhor experiência de leitura disponível no Brasil, e isso a gente não pode negar. Um ponto que gostamos da primeira geração do Waze, desde que tinha 6 polegadas de tela, é a presença de botões físicos. É um mistério para mim por que a Amazon não coloca esses botões nas linhas mais básicas. Mas botões físicos mesmo, não aqueles virtuais da minha Voet. Que é uma... Isso é, essa parte agora em preto e branco, né? É interessante como o botão físico realmente alcança um status de diferencial nessa análise, né? Era só isso. Ele tanto não mudou que ele ainda usa o micro USB como conexão, que ele já deveria usar o USB tipo C há muito tempo. Porque imagina o seguinte, você compra um leitor de livros digitais para durar mais ou menos uns 5 anos. Então esse padrão aqui vai te obrigar a usar dois, pelo menos dois cabos, até ele resolver usar o USB tipo C. Agora, vale a troca para quem já tem um Kindle? Talvez para quem tem um modelo básico, mas eu acho difícil recomendar para quem já tem um Kindle Paperwhite, Voyage ou mesmo o Waze da geração anterior. Afinal, estamos falando de um produto que custa R$1.150,00, mas com frete grátis, o mesmo cobrado da geração anterior, que ficou mais barato. Isso com a versão de 8GB, que já é o suficiente para a maioria das pessoas, mas há uma opção com 32GB por R$1.300,00. Ela é mais voltada para o mercado externo, para quem consome livros e áudio, mas há mais ou menos um overkill para e-books. É um valor alto de fato e é fácil entender o motivo. O Waze não possui concorrentes no Brasil, como o Cobo Forma Internacional, o que certamente aumenta o seu preço. Aliás, o Waze adotou o controle de temperaturas de cor como resposta a esse Cobo Forma, já que ele trazia isso já no ano passado. Ou seja, o Waze 2019 é o melhor leitor de livros digitais do Brasil, tanto por suas qualidades, quanto pelo fato de ele não contar com concorrentes. Agora, ele oferece recursos o suficiente para cobrar o que ele cobra? Aí já é uma outra história. É quase como comprar um carro de luxo. Você sabe que ele vai te entregar uma experiência incrível, mas ele vai cobrar caro por isso. Essa foi a análise do Kindle Waze 2019, ou de terceira geração. Ficha técnica completa aqui embaixo na descrição e não deixe de comentar o que achou dele. Até a próxima.